Gau, olha, no dia que eu conheci Gau, eu falei assim pra ela, você é a maior cantora do Brasil. Até hoje eu tenho a mesma opinião. Meu nome é Gau. Gostar é pouco. Amo, venero, isolato. Meu nome é Gau. Quando eu era mais jovem, eu acabava o show, saia pra jantar com os amigos, tomava vinho, chegava no hotel 5 horas da manhã, dormia até tarde. Hoje eu não faço mais isso pra me poupar. Gau é Gau, né? Uma das vozes mais lindas da MPB e uma referência pra qualquer cantora. Ser mãe é um negócio realmente extraordinário. Eu tenho o Gabriel hoje, que é um filho amado, querido, eu sou louca por ele. É uma coisa realmente muito especial. É isso que dá força, gente. Eu não acho que eu tenho a idade que eu tenha. Minha idade espiritual é outra. Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando. Tem algumas mulheres que são fodásticas e elas aparecem mesmo porque elas estão aí pra isso. Um beijo pra vocês e pra vocês também. Tchau. 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 Obrigado.